Música 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 Todo o seu amor Todo o seu amor Para alguns o amor é triste Para outros o amor nem sequer existe Para outros ainda o dinheiro cobra até amor meu bem Mas eu prefiro acreditar nas palavras que dizem Que mesmo quando não houver mais nem fé e esperança O amor continuará para esplendecer o universo Música Música E todo o seu amor E todo o seu amor Todo o seu amor Música